Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento! Alcance o resultado desejado! Acesse agora mesmo! Produzvideo.com Produz vídeo Baixe grátis 1 hora de motivação atualizado Link na descrição desse vídeo Quando a passagem se fecha, tanto que não mais permite a passagem do corpo Parece ser o fim da linha Quando todas as saídas estão bloqueadas, parece que é hora de desistir da caminhada Como prosseguir se já não há caminho? Como continuar se a porta se fechou de vez? É, está certo É hora de parar um pouco Aquela pausa estratégica para reavaliar a situação E ver por onde é possível se esgueirar e prosseguir Porque parar de vez está fora de cogitação Isso é ideia de desistente De perdedor E de mais a mais, quem lhe disse que as portas estariam sempre abertas E que a sua jornada seria fácil? Toda caminhada de qualquer vencedor é difícil Pois vencedor é aquele que supera Vencedor é aquele que persiste Vencedor é aquele que parte pra cima e luta até o fim E o fim, para o vencedor, é a vitória É só isso que conhece É atrás disso que vai Sem se importar com as dificuldades da estrada Pelo menos foi o que ensinou Aquele grande sábio que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos Esforçai-vos vigorosamente a entrar pela porta estreita Note, portanto, a necessidade de esforço A necessidade de luta A necessidade de perseverança O que faria então essa estrada apertada? No conceito do grande mestre O aperto se resume na dificuldade em viver em harmonia com os ensinos dele Não é fácil em um mundo dilacerado pela falta de amor Fazer com que essa qualidade exista em você em todas as ocasiões e circunstâncias Não é fácil em um mundo que perdeu toda a noção de valores Você conservar uma moral tão elevada a ponto de ser considerado por ele como justo Não é fácil em um mundo arruinado pela ganância E ambição você levar em consideração o que suas ações fazem ao seu semelhante É quase impossível em um mundo estabelecido sobre a base da mentira Você usar a verdade como sua principal arma É tremendamente difícil em um mundo carregado de egoísmo Você se preocupar antes com o outro do que com você Não é nada fácil fazer a sua caminhada alicerçada Nas elevadas normas estabelecidas Por aquele que deixou o modelo para seguir de perto os seus passos Isso faz a estrada ser apertada Isso faz o portão ser estreito É por isso que é bom parar diante de uma porta fechada Parar diante de uma estrada sem saída Parar e reavaliar a sua situação Reavaliar quem você realmente é Aonde você quer chegar de fato? Que tipo de batalha é a que está travando? Quais são as armas que está usando? O que você quer de fato da vida? E o mais importante Entender o que a vida quer de você É você o único responsável pela sua vida O único responsável pelo seu futuro É você quem tem que procurar o certo E o certo não do seu ponto de vista Mas do ponto de vista Daquele que estabeleceu as regras Daquele que sabe de fato o que é melhor para você É, talvez você esteja descobrindo agora Que as dificuldades de que você sempre reclama Na verdade, nem são tão difíceis assim Difícil mesmo é andar por essa estrada apertada Que o grande mestre traçou Para quem quiser vencer a batalha final E o único jeito de chegar onde ele chegou O único jeito de sagrar-se vencedor na vida É andando por onde ele andou Não tem outro meio Em todas as coisas a vitória só vem depois da luta E nenhuma vitória acontece por acaso É sempre o resultado de uma batalha terrível É sempre o resultado de uma luta ardida É sempre o resultado de se trilhar uma estrada apertada Quem vive a seguir os seus passos É dono de uma raridade dos nossos tempos É verdade que a estrada é apertada Mas o mundo a faz assim É apertada, mas é livre É estreita porque não é para todos Estreito é o portão E apertada a estrada que conduz a vida E poucos são os que o acham Olá, Nando Pinheiro aqui E quero te convidar para o meu treinamento Na plataforma Hotmart Metamorfose em 21 dias Esse treinamento que já é sucesso em todo o Brasil E a próxima pessoa a ser impactada Com certeza será você E para isso você precisa de uma ação Precisa de um motivo Mais ação Eu jamais colocaria a minha cara tapa aqui na internet Se o programa não fosse um programa excepcional Nem bom, nem ótimo Na verdade, excepcional E é claro, se o programa Assim que você adquirir Não fizer sentido para você Nós devolvemos o seu dinheiro O que eu quero é a sua evolução como ser humano Então vou deixar aqui para você Link na descrição Todas as informações Sobre o Metamorfose em 21 dias O que eu quero é a sua evolução?